Olha o que ela vai aprontar, essa maluca! Vamos rir, vamos rir no jogo, Cléber, show! Oi, tudo bem? Pode, eu tô precisando de uma proteína, alguma coisa assim, sabe, pra me dar um gás, assim, durante o treino, o que você me indica? No pós-treino, você pode entrar com ele, isolado, não é? É? 3 minutos de gordura, lactose, 12 minutos, assim, se proteica. Ah, legal. Aí você toma ele no pós-treino, aí você pode também ver se é importante pra tomar durante o seu treino. Aham. Ele vai tardar as dores, segura a maçanada, Ah, entendi. Posso tomar, né? É. Tá. Olha o que essa louca tá fazendo, meu! O quê? O que que eu... Você... Eu só ia mostrar pra ele se foi essa a marca que eu tomei na última vez. O que foi? Não, ela correu, eu fiquei meio assim. Não, mano, ela falou, esse é esse aqui mesmo. É, amor, foi esse que eu tomei? Ela correu, fica quanto, fica quanto, tá esse aqui? Será, acho que uns 220. Eu quero mais, ó. Tá, beleza. Achou que eu ia roubar, eu e nem caro mais, não. E aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí. E aí, taca aí. E aí, taca aí.